E quando vocês quiserem começar, vocês podem começar. Eu vou fechar o meu áudio aqui, aí eu não vou escutar vocês mais, quer dizer, vocês não vão me escutar mais, né? Dani, quando tiver ok aí, só falar, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo certo aí? Acho que sim. Bom, vamos lá então. Professor, o nosso grupo é o grupo 5, né? A gente vai falar sobre o texto da Maria da Pascual Snyder, sobre as políticas de avaliação em larga escala e a construção de um currículo nacional para educação básica. Nesse texto, a autora, ela começa a introdução dela falando um pouquinho que a avaliação, ela carrega um sentido emocional, que geralmente se relaciona a uma situação de ameaça. E por ter esse sentido emocional ligado à ameaça, ela sempre, ela ganha uma certa atenção, ela está no topo da atenção das discussões dentro do debate escolar, né? A autora, a Maria da Snyder, ela fala também que as avaliações padronizadas, né? Elas fortalecem a ação regulatória do Estado sobre educação. E essa ação regulatória seria tanto quanto com poder simbólico quanto com poder operacional, né? Dentro desse contexto que ela coloca, ela tenta analisar como e quais mudanças esse sistema de avaliação em larga escala levou para a educação básica, né? E para fazer isso, ela teve como base as informações levantadas com os próprios professores, né? De escolas públicas, né? Para fazer essa avaliação. Então, quando a gente fala em sistema de avaliação de larga escala, a gente tem que contextualizar em que momento histórico isso acontece. Essa questão das avaliações de larga escala, elas tiveram um foco muito grande na década de 90, né? Tinha acabado de ser lançada a nova Constituição, a gente estava saindo de, tinha acabado de sair de uma ditadura também, e o Estado, ele buscava a recomposição do seu poder político, né? Uma forma de ter controle. Esse é apresentado pela autora, como também um dos motivos que levam ao Estado buscar esse controle, né? Que ela coloca no artigo dela. E os exames padronizados, segundo a análise que ela fez, eles indicam os conhecimentos mais relevantes, segundo a opinião do Estado, e o que deve ou não deve ser ensinado nas escolas. Então, a autora, ela questiona isso a todo momento, e ela traz isso para a necessidade de se ter uma reflexão sobre os efeitos disso, no currículo, no trabalho do professor, na própria aprendizagem dos alunos, porque o fato de você ter ali um Estado, não só regulamentando, né? Ele está ali já direcionando o que se deve ou não deve ser estudado dentro da escola. E isso acaba, na opinião da autora, tirando um pouco da autonomia do trabalho do professor, autonomia da própria escola, isso tudo que vocês, as meninas, vão apresentar com um pouco mais de detalhes quando finalizar essa introdução. E uma coisa que ela destaca também, que é bastante interessante, é que o foco das avaliações de larga escala, ela não é aprendizagem. Alinhada a essa política neoliberal, alinhada a esse controle que o Estado busca ter em cima da educação, ela visa atender aos fins econômicos, e acaba provocando a competição entre os próprios sistemas escolares, entre as próprias escolas, entre as próprias redes, porque elas são responsabilizadas, né? E elas precisam, por meio do resultado dessas avaliações, fazer essa prestação de contas. Esse é um outro ponto interessante que a autora coloca no texto. Aí se puder passar, Dani, posso ir no slide? Aí a gente tem uma questão que é quase uma reflexão para a gente fazer também aqui durante o trabalho, né? A avaliação, ela nesse contexto das políticas econômicas, ela busca o quê? Ela busca verificar o avanço da educação e orientar as políticas públicas, que é o que geralmente o Estado coloca como motivo para ter essas avaliações de larga escala. Elas buscam regular os currículos escolares, como a autora coloca no texto, e fornecer também informações sobre o sistema educativo. Seria todos esses pontos colocados, tanto verificar o avanço da educação, orientar as políticas públicas, ou seria mesmo o foco principal essa regulação, né, dos currículos escolares? Aí vou passar a vez para as meninas, que elas vão destrinchar um pouquinho mais sobre o texto da autora. Gente, para continuar, nós escolhemos um vídeo bem curto, sabe, bem didático sobre, para poder compreender melhor sobre o conceito, né, de avaliação larga escala, que é o nosso próximo slide, esse vídeo. Dani, não está saindo o áudio. Tchau. 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 Continua sem áudio, gente. Dani, faz o seguinte, passa para o próximo, é realmente uma pena. Esse vídeo é um vídeo que a gente achou bem didático sobre, explicando o que são as avaliações em maior escala, um pouquinho do contexto delas, as funções, porque fala ali, ajuda, na verdade esse vídeo é mais apontando os benefícios, né, tirando, falando que ajuda, auxilia na composição do material didático, em metas de aprendizagem, e realmente é uma pena que o áudio dele não esteja funcionando, né? É a sugestão, depois coloca para a gente o link do YouTube, se tiver, coloca na descrição ali, no chat, depois a gente coloca aqui. Dani, pode passar para o próximo slide, então, por favor? Então, dando continuidade, nós resolvemos falar sobre algumas avaliações em larga escala que a autora coloca no texto. E uma dessas avaliações foi o chamado SAEP, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Público de Primeiro Grau. Essa avaliação, ela foi criada em 1987, e ela é considerada a primeira avaliação, a primeira experiência, né, porque ela foi um piloto para as próximas que viriam. Foi a primeira experiência de avaliação em larga escala do Brasil. Só que, eles viram os erros e os acertos, e acabou que o SAEP teve uma vida curta, porque, pode passar para o próximo slide, Dani, fazendo favor. Após três anos, esse SAEP foi substituído pelo SAEP, que eu acredito que muitos já devem até ouvir falar, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEP, ele foi criado em 1990, ele é inspirado no PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e que ele é promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, atendendo demandas do Banco Central, né, que o Banco Central, juntamente com, o Banco Mundial, desculpa, o Banco Mundial, juntamente com a, essa OCDE e a Unesco, eles são os organismos, né, internacionais de avaliação da escolaridade, que envolvem, é, contribuição financeira, assistência técnico aos sistemas, né, de ensino, e, enfim. Em 2005, o SAEP, ele passou a ser subdividido em duas avaliações, que é o UNRESC, que é mais conhecido também como Prova Brasil, que eu não vou falar muito, porque ainda vai ser discutido no nosso, nosso trabalho, trabalho, que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, e a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica. Só que, lembrando que esse texto que nós, que nós estudamos, ele é do ano de 2013, então, após essa data, já, já ocorreram modificações nessas avaliações, né, em 2019, por exemplo, foram unificadas todas essas avaliações, elas foram padronizadas, né, pelo Ministério da Educação, e, no caso, ano a ano, eles vão implantando, às vezes, não só a nomenclatura que vai modificando, é, na metodologia, na abordagem das provas, eles vão inserindo alguns outros conteúdos, né, e, e a Paula vai continuar falando sobre outras avaliações que foram citadas no nosso texto. Então, em 2008, o ANRESC e o ANEB, ele se tornou a Provinha Brasil. A Provinha Brasil, ela tem como principal aula as escolas das redes públicas, com turmas de estudantes do segundo ano do ensino fundamental, e ela tem como objetivo acompanhar o processo de alfabetização da criança, né, com oito anos, eles querem que esteja garantido que todas elas estejam alfabetizadas, então, para que eles tenham a noção, né, mensurar, né, a quantidade de crianças que elas precisam estar alfabetizadas, então, é aplicada a Provinha Brasil, né, a Provinha Brasil, ela tem a intenção de oferecer aos professores, a gestão da escola, né, um instrumento ali, uma facilidade para poder acompanhar, avaliar, né, melhorar a qualidade do ensino, né, voltada mais para aqueles alunos que ainda têm certas dificuldades, né, só que, para, diferenciando dos outros testes que já foram mencionados, o que que a Provinha Brasil, ela traz uma abordagem, o que que ela traz diferente de abordagem? Primeiro, é a ideia de processualidade e de construção de um instrumento, né, de diagnóstico, que é o famoso diagnóstico que nós fazemos também na educação infantil, o diagnóstico também é feito para fazer o quê? Para melhorar a educação das crianças. E outra, que a aplicação e a coerção, ela fica por conta da escola, só que a matriz referência, a organização das questões, as questões que vão ser abordadas, os temas que serão abordados, ele é feito pelo MEC, pelo INEP, né, e em 2011, antes não tinha a disciplina de matemática, somente em 2011, foram inseridos os testes de matemática no material. E esse material, ele é distribuído nas redes públicas duas vezes por ano. E aí, o que que acontece? A tarefa do professor, ela acaba ficando reduzida, né, com essa política gestada, né, produzindo nessas esferas extraescolares. E fica sob a responsabilidade, então, do MEC produzir a prova, mas aplicar e corrigir fica em questão da escola. Pode passar. Agora, nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, né, que creio que a maioria de nós aqui ingressou na faculdade, né, através dele. O Enem, né, ele foi criado em 1998, e o objetivo principal dele é avaliar o desempenho do estudante no fim da escolaridade básica. É, nas edições de 2009 e 2016, o Enem, ele servia também como certificado de finalização do ensino médio. Então, a pessoa, ela poderia fazer o Enem, e ela, entre aspas, né, concluía o ensino médio. Só que em 2016, a partir da edição de 2017, já não foi permitido fazer isso. Eles trocaram, então, pelo Enseja. A prova hoje, né, antes acontecia em um sábado e um domingo. Hoje, essa prova, ela é aplicada em dois domingos, né, composto por 180 questões objetivas, mais uma redação. No primeiro dia, ele é dividido em redação, linguagens e códigos e ciências humanos. Já no segundo dia, no segundo domingo, é feita a prova de matemática e ciências da natureza, né, e desde 2010, o Enem, ele se tornou a principal forma de acesso ao ensino superior, ou, igual eu falei, né, a maioria de nós entrou aqui, né, pelo SISU, pela nossa nota do Enem. Então, o Enem, ele é um exame muito importante, por isso existe aquela certa pressão dos alunos, olha, é o teste que vai definir o futuro de vocês. Olha, galera, geralmente sempre tem aquele professor que conversa mais com a turma e acaba abordando esses assuntos e acaba criando uma pressão muito grande sobre o aluno, que, querendo ou não, o Enem, ele é a porta de muitas faculdades, é a porta de muitos de nós que nós entramos hoje em uma, né, então, o Enem, ele é uma chave muito importante. E, a partir dele, muitos hoje nós já concluíram, né, a faculdade, e agora nós estamos fazendo um. Pode passar para o próximo. Boa noite. Eu vou falar sobre o currículo nacional e a avaliação em larga escala. A autora traz, a princípio, né, a crítica que Apple faz em relação ao currículo nacional, que ele é criado, né, e estipulado por um determinado grupo de pessoas que tentam, que, sob o ponto de vista deles, apresentam o que seria mais importante. E, só um minuto. E, ela vai trazendo, então, depois discorrendo sobre a questão de como esse currículo é trabalhado nas escolas, que, por mais que o Estado, né, dê a união, dê a autonomia aos estados e municípios, inclusive às escolas e professores, na forma de aplicar esse currículo, mas delimita qual é o campo de aprendizado, o campo de ensino. Por um lado, isso é uma forma ruim de ser feito, porque as provas, eles conseguem levar a cobrança aos alunos, do que eles querem para o mercado, para o lado social, né, o lado do trabalho, por a cobrança das provas. São as avaliações que vão cobrar, direcionar o que vai ser ensinado ou não pelas escolas. Sobre outro ponto de vista, esse currículo nacional proporciona que todos tenham o mesmo tipo de aprendizado. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, que a dificuldade do MEC em conseguir uma forma de unificar o ensino de forma nacional estão evoluindo, está sendo evoluído, está sendo trabalhado, mas ainda tem ainda uma ideia mercantilista, igual teve desde quando os jesuítas vieram, a ideia mercantilista da educação. Seria mais ou menos isso. Pode passar para a questão, para as partes finais, né, para as conclusões finais. Então, gente, é bom, boa noite já, né. Considerando, então, o apanhado que as minhas colegas fizeram, né, a gente pode tecer algumas considerações finais, tiradas do próprio texto, do que a gente abordou aqui, e a gente inicia com a citação da página 30 do texto. O acirramento das tendências neoliberais na educação demonstra inclinação para o fortalecimento da regulação do Estado pelo viés da avaliação. Isso é o que a autora conclui, porque ela entende que, no que diz respeito ao currículo, parece que ao professor vai caber conformar os conteúdos escolares, né, aos que são exigidos nas avaliações padronizadas. Então, é uma engrenagem que se retroalimenta. As avaliações vão conformar o currículo, né, por sua vez, o próprio currículo vai delimitar essas avaliações, né, os conteúdos dessas avaliações. E, isso tudo em nível macro, né, em nível de Estado. E aí, acaba recaindo ao professor que se adapte, né. Então, essa é uma das considerações, né, do texto. E, em consequência, né, ela pode, a autora pontua que pode se antever uma espécie de alienação do professor ao trabalho autônomo, tendo em vista objetivar a execução de um currículo pré-programado. então, esse é o risco, né, o que ela traz. Ela não, não vai, o texto não vai rechaçar a possibilidade dessas avaliações existirem, até porque, como foi pontuado, existe um ponto de vista positivo, que é de poder ser averiguado o desempenho, né, do nosso sistema de ensino professor como um todo. Mas, esse é o risco que se corre com esse, com esses modelos padronizados de avaliação, é a criação do currículo e a perda da autonomia do professor. E aí, a gente, né, passando as nossas considerações, as nossas reflexões, né, sobre essas políticas de avaliação em larga escala e esses currículos nacional, e esse currículo nacional, a gente pondera que a autonomia do professor é comprometida, mas ela não é anulada, né. Então, nesse sentido, a gente ressalta que os testes, apesar deles focalizarem alguns conhecimentos padronizados, a formação crítica e reflexiva do professor vai permitir extrapolar essa prescrição, ou seja, ele vai se utilizar de autonomia conforme a sua própria formação o deu habilidade para isso, né. E, da mesma forma, a gente ressalta também o papel da instituição escolar, que não é restrita à conformação de conteúdo pública do interesse, mas precisa se integrar a uma identidade local, né, fortalecendo os fenômenos culturais, históricos, sociais, né, de uma, de um contexto social no qual ela está inserida. E, do ponto de vista qualitativo, mesmo com essa implementação das avaliações, né, que possa haver essa pressão sobre os professores, até porque, conforme a gente discutiu durante o texto e a autora pontuou, o desempenho dos alunos vão recair como forma de responsabilização de professores e das escolas, né. Apesar disso, a gente entende de que o ensino não deve visar esse rendimento em testes e exames. De forma ampliada, deve-se construir, né, uma possibilidade de formação crítica, né, dos alunos, na qual eles tenham acesso a um conhecimento historicamente construído, né. E, no entanto, a gente, né, ainda apontou que essas avaliações em larga escala, elas também, elas podem sim, né, recair como uma avaliação institucional ranqueada, né, quer dizer, quais são os melhores alunos, da onde vende, quais instituições, e essa estrutura, ela está alinhada, assim, né, às transformações educacionais sob a ótica e a lógica neoliberal. e isso tem, né, tem o risco, sim, de resultar numa classificação e desclassificação de professores e escolas sob essa perspectiva mercadológica. E a gente entende que, por conta dessa lógica mercadológica da pressão e da falta de estrutura, da falta de, 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 de mais condições, né, de trabalho, corre-se o risco do trabalho docente ser cada vez mais concebido sob essa lógica tecnicista, né, que visa um desempenho e um, né, uma competência e menos como esse ofício que vai promover a educação libertadora, né, que visa cidadania e emancipação. Por último, né, pra gente finalizar aqui nossas reflexões, a gente traz um questionamento que fica pra vocês que a gente também não consegue responder, né, espero que algum trabalho aborde esse tema mais pra frente aí. E ainda, né, a partir da base nacional comum curricular e dessa, da implementação, né, que é exigida agora desses novos itinerários formativos integrados, como isso refletirá nos testes padronizados e, consequentemente, no novo currículo nacional, principalmente considerando as imensas desigualdades educacionais no país. Então, fica esse questionamento aí pra gente poder debater até nessa apresentação em si ou em outros, outras futuras discussões que a gente tiver, né, em grupo. Seria isso, eu finalizei, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa dos meus colegas, senão a gente agradece e se despede. Muito bom. Alguém quer fazer alguma consideração? Isso aí, bem legal. quem vai no dois agora? Muito bom. Somos nós, professor. É, que vai transmitir a a Paula, né? Deixa eu ver aqui. Oi, boa tarde, sou eu. Você vai colocar, Paula? Só um momentinho. vos. Não. É. 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 E aí, deu certo? Sim, tá todo mundo me ouvindo? Tranquilo, tranquilo. Eu não estou te ouvindo, sim. Boa noite já, né, gente, para todos. Nosso grupo é o segundo grupo. A gente vai apresentar um artigo, né, que é voltado para financiamento público da educação, que é despedida. Oi. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu não estou conseguindo ver a tela, eu quero desligar o meu áudio. Não vai fazer muito barulho. Só um ajuste aqui. Você pode continuar falando. É voltado para as despesas em ações. Assistência financeira na União da Educação Pública Basta, no período de 2014 e 2020. Na Luva Parenzema. Acho que é assim que se pronuncia. O grupo é composto por eu, Natan, o João Vinto Mendonça, a Paola e a Priscila. Pode passar. Acho que, quando a gente fala de educação pública, é sempre importante a gente trazer à tona que, desde 1988, a gente tem uma Constituição Federal, que é um dispositivo legal, que não apenas institui, e a educação é direito de todos, mas também que é dever do Estado prover essa educação em todas as esferas, seja na União, seja nas esferas municipais, federais, e, inclusive, para toda a população brasileira. Então, isso vai depender de idade, vai depender de classe social. A gente tem, por exemplo, a educação para pessoas indígenas, quilombolas, e por aí vai. A gente tem um grande complexo territorial, e, ainda assim, a gente tem muitos grupos que vão ser foco desse governo, e também o Estado em si deve prover educação para todas essas pessoas. Então, o objetivo principal do artigo da autora é analisar a evolução da execução orçamentária nas principais ações de assistência financeira do governo federal na educação básica, entre os anos de 2014 e 2020. Então, de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNBE, e da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é o CAS. E aí, pessoal, estão me ouvindo, agora é minha vez. Bom, agora nós vamos falar a parte do texto, onde fala dos aspectos metodológicos, que é o olhar sobre o financiamento público da educação e assistência da união para a educação básica. Então, aqui pela imagem, a gente já começa a perceber que as profundas desigualdades socioeducacionais do país e suas diversas dimensões, o recorte, bem como as desigualdades, especificidades de capacidade financeira e técnica de milhares de governos que se preocupam do setor. Ou seja, a educação e a assistência, ela é a base de todas as políticas, da maioria das políticas públicas, né? Então, as políticas públicas, elas têm como meta dar prioridade para as deficiências nessa área, na área da educação e na área de assistência, para diminuir essas desigualdades socioeducacionais, essas que são os objetivos das políticas públicas. E nessa perspectiva, atuam autarquias como o Fundeb, o FNDE e a CARES, né? Elas fazem ações que promovem ações orçamentárias para a educação. As políticas públicas, como eu havia dito, seriam as formas da sociedade construir uma relação com o mundo, ou seja, são evadas de disputas, disputas, Paola. Olha, o seu áudio travou. Nossa, eu já estava achando que era aqui, já estou futucando tudo. A internet dela deve ter caído. É, isso que eu estava conseguindo. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Ai, pior que ela que está apresentando, né? Uhum. Espera aí. Você consegue apresentar aí? A internet dela deve estar caindo. Ela parou de... Ela caiu completamente. Caiu? Eu tostei meu computador, ele está ligando. Espera aí. Pessoal. Voltou, amiga. Voltei. Vocês me desculpem, é porque está chovendo e a internet aqui não é das melhores, tá? Bom, vivo, né? Vou voltar aqui, pessoal, tá? Beleza. Desculpa aí, tá? Então, vamos lá. Posso continuar? Estão me ouvindo? Bora, amiga. Vem com certeza. Então, como havia dito, as políticas públicas, elas são construídas por pessoas. Então, assim, alguns autores, como Legales, ele diz que as políticas públicas são construídas por cinco principais instituições e autores, como os autores, que são os interessados, né? Pelas estratégias, as instituições, onde traz a normativa, o quadro de ação, as representações, que é a parte de ideologia, valores e símbolos, os processos, que é a mobilização social, né? Então, a política pública, a política pública, ela é construída por pessoas e por instituições. Essas pessoas e instituições, elas têm valores e ideias. Então, cada política pública, ela traz uma perspectiva, ou seja, um viés ideológico, né? Então, se eu tenho um governo que pretende visar mais a educação, a formação de professores, ele vai construir políticas públicas para que isso seja uma finalidade. Mas se eu tenho um governo que pretende criar, ter mais segurança, então, em vez de construir políticas públicas para educação e assistência, ele vai, ele vai destinar os recursos públicos, por exemplo, para o Exército, né? Para as Forças Armadas. Então, vocês estão entendendo que isso depende do viés ideológico das pessoas que estão construindo e que estão construindo tudo, todo esse processo. Então, aqui, o financiamento público da educação, como ação pública ou política pública, situada em zonas, situa em zonas de intersecção, né? de setores estatais. O financiamento das ações públicas é um meio para a concessão de ações, mas tem especificidades, política institucional, que vão me dando ok aí, tá? Para não ficar falando sozinha aqui, vai que caiu o negócio aqui, tá bom? Top, amiga, segue o grupo aqui. Tá, é porque eu não estou ouvindo a tema de vocês aí. Constitui recorte dentro de setores mais amplos, mais amplos, que são a educação e finanças públicas. Então, quando você chega na Constituição, a Constituição diz o quê? A União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino público federais e exercerá na matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir, olha só, equalização de oportunidades educacionais, padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira dos estados, distrito federal e municípios. Quando fala de padrões mínimos, por exemplo, o grupo que apresentou anteriormente, fala de avaliação de larga escala. Então, essas avaliações de larga escala, eles estão atendendo a esse padrão mínimo, tá? Então, você vê que tudo, tudo isso está balizado pela Constituição Federal e após a Constituição, também pela LDB, né? Constituição de 88, LDB de 96, então elas estão, LDB, ela está dentro, né, de uma perspectiva constituinte. Então, aqui a gente tem um quadro, aonde ele traz três tipos de assistência da União, né? Que é a assistência obrigatória dos recursos financeiros, aí aqui a gente tem, aqui nós temos alguns programas, como o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né? O Programa de Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Apoio e Transporte Escolar. Quem trabalha com educação já conhece os programas, né? O Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino, Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, O Programa Brasil Alfabetizado, Apoio e Manutenção, então esses programas aqui, a gente está falando de 2020, tá, pessoal? Então, existem alguns programas que vieram com o governo de 2021, 22, e alguns programas que deixaram de existir, tá? A assistência voluntária tradicional tem o programa PNLD, eu conheço demais o programa, né? Eu trabalho numa perspectiva de avaliador, eu trabalho com o processo de avaliação de livros do PNLD, e o PNBE, né? Então, esses programas são assistência voluntária tradicional, ele é antigo, né? E o assistência voluntária, que são os programas de assistência técnica e financeira não previstos no orçamento legal, que podem vir, né, na medida em que for necessário, que é o apoio da infraestrutura, educação, caminhos da escola, kit materiais, né? De vez em quando, de vez em quando não, né? De 2016, eu acho que tem mais ou menos seis anos que a gente não recebe, mas, por exemplo, a gente recebeu na escola kits de materiais, esse kit de materiais era uma assistência voluntária, ou seja, né, tem uma verba, achou necessário, vão distribuir kits de materiais, né, e outros, outras ações, né, voluntárias, são programas e ações que são normatizadas, né, na educação. E aí, o que que aconteceu, né? Alguns programas e ações foram cortados, né, deixaram de existir, ou então foram prejudicados, com uma política de austeridade fiscal. A gente está ouvindo falar muito sobre isso ultimamente, né, agora no governo de transição, mas a gente vai explicar mais ou menos o que que é isso, né. Então, austeridade fiscal, austeridade, estou até errando aqui, é uma política de ajuste da economia fundada na redução de gastos públicos, do papel do Estado, em suas funções de indutor do crescimento econômico, promotor do bem-estar social, ou seja, é uma política que prevê, por algum motivo, seja ligado a questões, né, do contexto, do contexto mundial, ou questões dentro, né, do governo mesmo, que fazem essa diminuição de gastos. Então, essa política, ela, ó, a política de austeridade fiscal promovida em, pelo ECA, que é Emenda Constitucional 95 de 2016, ela começou essa política de austeridade fiscal, ela, a gente, ela tem um nome chamado, né, teto de gastos, né, o nome é política, é, Emenda Constitucional 95 de 2016, ela também é chamada como política de teto de gastos, né, ela veio logo depois, né, que o Temer tomou, veio, né, virou presidente, no lugar da Dilma, que foi, né, epitimada, né, e aí ela veio para atingir duramente, ela, para reduzir os gastos, e ela atingiu duramente a área da educação, sendo que despesas como a Rede Pública Federal de Ensino, seja com a assistência da União e programas de ação diretamente, de educação básica, e redes de escolas estaduais municipais. Então, o que que essa, essa Emenda Constitucional, ela diz? Ela traz uma diminuição de gastos ao longo de 20 anos, né, principalmente na educação e na assistência social, na assistência. Essa Emenda Constitucional, que a gente chama de teto de gastos, ela também é uma manobra política contra todo o assistencialismo de 8, 9, 10, dos 10 anos, dos 10, não, dos 16 anos de governo de esquerda que investiu amplamente na assistência e na educação, na perspectiva, né. E aí veio o Michel Temer junto com o central, falou, não, não, nós vamos ter que aprovar o Emenda Constitucional, mas diminuindo isso, não. Eles tinham as justificativas, tanto deles, quanto de todo um estudo, né, que foi feito na época em relação aos gastos, só que os gastos públicos, só que existe algumas críticas em relação a isso, no que diz respeito a, por que a educação, né, e a assistência? Por que não outras áreas, como, por exemplo, a questão da, do próprio gasto público, né, com o pessoal, ou então a questão da, dos precatórios, enfim, várias outras questões que foram mexidas menos do que a própria educação e assistência. Toda vez que você vai cortar gasto, a gente vai pensar na nossa casa. Vai me dando um ok, vê se vocês estão me ouvindo, tá, pessoal? Toda vez que a gente vai cortar gasto, dentro de casa, aí você tem que, né, diminuir um pouco. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, amiga, adianta aí que já está dando sete horas. Tá. A gente vai cortar gasto na nossa casa, a gente vai pensar o quê? Eu tenho um filho que estuda numa escola particular, né, enfim, eu vou tirar, da onde que eu vou tirar esse gasto? Vou tirar da escola dele? Então, o governo pensou dessa maneira. Então, nós vamos cortar gasto com a escola do menino, nós vamos cortar gasto ali com o plano de saúde, nós vamos cortar gasto isso aí, que é, né, essa perspectiva da emenda constitucional. Aí, o que que, só vou voltar aqui, mas estou terminando, Priscila. Em contraponto, houve crescimento na, no, aqui. Falando do governo atual, que é o que traz o nosso, o nosso artigo, ele diz o seguinte, que enquanto se cortou gastos lá da educação, infringindo, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, em contraponto, houve um crescimento no fundo de encargos especiais, recursos financeiros, associado ao refinanciamento de dívidas, de pagamentos, por exemplo, com o Fundo de Defesa Nacional, né, então, você viu que ele cortou gasto da educação, porém, perdoou um monte de dívida do Fundo de Defesa Nacional, aumentou um monte de gastos na área de segurança. de segurança. Então, é isso que eu estou falando, cada governo investe naquilo que acha necessário, que é uma perspectiva ideológica, né, e aí, aqui, tem uma chance que eu acho interessante, o governo, se comunicando com a gente, vamos cortar gastos da educação, e um pouquinho sobre o que é teto de gastos, né, proposto em 2016, pelo, então, ministro Michel Temer, né, é um mecanismo que põe um limite no valor que o governo federal pode gastar cada ano. Mas, mas, pessoal, eu vou correr aqui um pouquinho, que eu acho que a gente já até extrapolou os 20 minutos, mas, vamos lá, contextualizando, um pouco como que funciona, então, a Paula falou esplendorosamente bem, mas, de forma geral, como é que funciona? A União, então, ela recebe, né, a arrecadação, os valores dos impostos, é 18% e 25%, ela repassa esses valores aos estados e aos municípios, para eles gestarem esse valor, né, e isso faz com que haja, então, uma, uma, uma ausência, na verdade, uma retirada, né, de responsabilidade, uma vez que é passado aos estados e municípios, de gerir esses valores. É, só recapitulando, FNDL, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, PDDL, ele consiste na assistência financeira às escolas, né, públicas, da educação básica, das redes municipais, e estaduais. FUNDEB, a gente já, isso já é bem, novo para a gente, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, porém, eles incluíram também, aí, um repasse de valores, né, para retirar, na retirada desse fundo. O Programa Nacional de Alimentação, que é o PNAE, oferece alimentação escolar, o PNAD, são os recursos destinados aos alunos da educação básica, nas áreas rurais, né, que coloca aí o transporte escolar, inclusive, teve até um, um, um reboliço aí, no superfaturamento de, de ônibus, né, PNLD, que é o Programa Nacional do Livro, material didático, tem até uma crítica sobre os superfaturamentos, né, desses livros, quando são repassados esses valores. Bom, é, a Paola já colocou aí a tabela para nós, o que que isso, o que que são esses dados aí, de forma resumida, é a relação dos recursos, né, que foram destinados, de 2014 a 2020, né, é, se vocês repararem, os valores, eles só nem caem, é, o patamar de recursos de 2014, é bem menor, em relação ao de 2020, né, correspondeu apenas 76% daquilo que foi, é, 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 no caso, de valores, de 2014, das seis categorias que estão aí especificadas, somente, somente a União, a União Contempla Plenos, o FUNDEP, no caso, que não apresenta redução, né, de valores entre o primeiro e o último ano da tabela. Como eu citei, acima os quatro programas universais são o PDDE, PNAE, PNAT e o PNLD, né, que tiveram reduções consideráveis do ano de, a partir de 2014, o PDDE foi o que teve maior redução, né, cerca de 54% a menos, é, na educação básica, né, tô correndo aí, pessoal, mas é menos, é, a redução foi de cerca de 90% a menos, tá, dos recursos, é, as ações específicas da educação infantil são 66% a menos, né, é, e as duas ações alocadas na CAPES como a, a unidade orçamentária representa apenas 10% dos valores de 2014 e 2015. Quando a gente, quando, quando eu fui contemplada, né, pela bolsa de iniciação da CAPES, eu lembro que naquela época já tava tendo um reboliço por conta dos valores que o MEC não estava repassando, né, as universidades, é, bolsistas ficando sem bolsas e a gente tem agora aí de cerca de 200 mil bolsas que não serão pagas nesse ano dos programas de, 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 dos programas aí de, de financiamento, né, de iniciação, programas de pós-graduação e afins. Bom, no gráfico 1 e 2, joga aí pra nós, Paola, a gente pode ver aí, ó, o, o, deixa eu abrir aqui na minha pra ficar bem, eu me situar direitinho, a gente vê aí as ações da CAPES, não, desculpa, aqui, as despesas, né, a gente vê aí o gráfico decrescendo, nós vemos aí valores aí, é, enormes na casa dos 10 bilhões, né, é, resumindo, em 2020 foram 6,5 bilhões a menos que os anos anteriores, as despesas com a educação básica foram de 10 bilhões a menos e como a gente viu, o Fundeb ainda se manteve estável. as ações com maior volume de recursos bancados pelo salário e educação foram o PDDE, lembra que a gente falou assim, que houve um, uma realocação do, de uma porcentagem aí, do Fundeb para o PDE, PNAT e o PNLD, né, e concessões de bolsa para educação básica, quando a gente fala essa concessão de bolsa, gente, para educação básica, no ensino privado, então a gente vê recursos públicos sendo investidos e no ensino privado, que é aquele lance que o trabalho anterior falou, né, sobre a mercantilização da educação, então até quando a gente tem um programa de políticas públicas para educação, ele ainda é mercantilizado, ele é ainda, é, é, apontado ainda para educação privada. Bem, a partir de 2018, o salário de educação também passou a financiar o PNAE. Vemos então uma estimativa de valor, então aí no, pode passar o próximo, amiga? Vemos então aí a estimativa de valor, né, como que são determinados os valores por escolas, né, por municípios? Valores por aluno, matrícula por aluno, cada aluno recebe um valor é, para que ele possa é, acessar os seus direitos como aluno. É, na rede tanto básica, né, quanto o município, tanto estadual e municipal, seja na educação infantil ou seja na educação básica, né, é, e essa diferença é de 44%, então assim, é, a gente tem que pensar como que um valor é de menos 45%, 44%, né, por aluno, município, estado, sendo que a demanda só aumenta, a necessidade, tanto física, né, de manutenção, de espaço físico, alimentação e a física, tudo que isso envolve dentro da educação, ele só aumenta, os valores diminuem, ou seja, a gente tem uma demanda que não está em equilíbrio com a oferta de financiamento, eu não gosto de falar gastos com a educação, porque eu gosto de falar um financiamento, eu gosto de falar de um investimento, porque a educação, a partir do momento que ela é encarada como um gasto, né, então a gente tem aí uma perda, né, o olhar já é diferente, se eu acredito que se nós nos deparar, pegasse esse termo e colocasse como se fosse um financiamento da educação, né, um investimento na educação, acredito até que o olhar seria diferente, mas enfim, a educação, portanto o conhecimento, a produção desse conhecimento brasileiro e tudo que envolve nesse processo, como aquela fala, né, ela pede socorro, né, como acabei citando aí no início, nós temos agora para fechar o ano, o cancelamento de valores mesmo, cerca de 200 mil bolsas, não serão pagas, né, a gente está falando de bolsas aí para alunos, estamos falando de bolsas aí para pessoas profissionais que fazem doutorado, pós-doc, essas bolsas foram canceladas, algumas o governo voltou atrás, falou não, nós vamos pagar, mas ainda, infelizmente, não pagou todas, então assim, quais as consequências disso? Retrocesso na educação, pouca produção de conhecimento, porque quando a gente fala de universidade, é produção de conhecimento, né, não é só o repasse, então assim, tudo isso fica comprometido, como a gente pode ver, o PNE, das 20 metas do PNE, segundo a Fiocruz, ela disponibilizou um relatório que das 20 metas, 15 não vão ser cumpridas, 5 elas têm, até o final desse ano, a possibilidade de serem cumpridas, ou seja, é retrocesso, e não tem, acho que ele acredita uma outra definição em relação a isso, né, e, infelizmente, num direito que é garantido em constituição, né, João, você pode terminar para nós. Ok, boa noite, estão todos me ouvindo? bom, eu vou apresentar para vocês o comentário final, e para iniciar eu vou ler a primeira opção na citação, que é, a prática da política de assistência abordada nesse artigo, por meio da educação orçamentária, desnuda o imenso desafio com que vão se deparar os setores comprometidos com a realização do direito à educação e qualidade social, para concretizar o custo aluno-qualidade, como parâmetro para a atuação da União na garantia de padrões de qualidade do ensino. Imenso, imenso não, imenso, não é impossível esse desafio. Bom, esses movimentos, eles levantam uma questão sobre a necessidade do aumento da responsabilidade dos governos. O decréscimo em valores reais do PNAE, que é o Programa Internacional de Alimentação da Educação, ou das ações de assistência de educação infantil, impõe mais despesa para os municípios. Assim, ele tira uma responsabilidade do governo federal, diminuindo os valores a serem passados. E, a serem passados para as assistências de uma manutenção, instituição de estímulo. O recurso transferido das escolas não pode garantir o mesmo patamar de despesa de 2014. Ou seja, o dinheiro que está sendo passado agora não garante o que conseguia garantir em 2014. Mesmo que o número de alunos matriculados seja menor, o valor destinado ele não completa o gasto por alunos na realidade financeira de 2022. A realidade é que a educação pública vem sendo desvalorizada, exprimitida a uma lógica política de austeridade, que simplesmente não comporta ela, já não segura mais. pode passar para o próximo? Aqui a gente tem, no outro slide tinha uma charge que apresenta o segundo lugar. eu passei, passei, João. Tá de boa. Mas aqui, basicamente, a gente vê uma charge que ela vai falar sobre o suporte e tudo, e também sobre tudo o que está acontecendo no governo que a gente está acompanhando atualmente. pode passar para o próximo ponto. Ei, João, deixa eu só fazer um adento aqui, né, então, só para ter, eu sei que o tempo está, mas isso é importante para os nossos estudos, para quem está se formando em educação. Então, assim, como acaba-se um governo de uma mentalidade, um pensamento, uma ideologia, e entra um governo com outra mentalidade de pensamento e teologia, esse governo de extensão solicitou uma PEC de extensão que revê essa emenda constitucional 95. Então, essa PEC de extensão é o que está acontecendo atualmente e que vai ser votado essa semana, ela tem a intenção de repensar esse teto de gastos, para que não seja tão prejudicada a educação, principalmente a educação e o Auxílio Brasil, que é algo que foi promessa para as duas, os dois, os dois candidatos que tinham a promessa, né, dos 600 reais para o Auxílio Brasil. E aí, o que que acontece? Se você mexe no teto de gastos, que é emenda constitucional 95, você talvez, né, nessa, nessa, nesse panelão, pode cair na lei de responsabilidade fiscal, que não pode, que diz que o governo não pode criar despesa e expandir as políticas públicas sem antes apontar uma fonte para esse financiamento ser pago. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui agora, ela tem um viés ideológico político, né, só para dar um adento aqui. Obrigada, João. Nada. Bom, quais são as principais aprendizagens e reflexões feitas com o estudo que a gente fez, com o estudo referido, no caso? Ao propor um diálogo com o artigo quanto custo direito à educação pública em condições de qualidade, de Maria Galotti, Franckx, o artigo 35 que eu pronuncio, tem o objetivo de analisar desafios para o orçamento público e para as políticas de financiamento da educação básica, a partir de um padrão de qualidade de referência. Se observa que um dos desafios dos setores comprometidos com a realização do direito à educação e qualidade, social para concretizar o custo para a qualidade, é a explicitação da significativa desigualdade nacional que assevera a necessidade de um papel mais proeminente da União em suas funções redistributiva e supletiva a fim de assegurar o direito à educação em condições de qualidade para todos e para cada um de seus titulares. Ou seja, a União, ela falta com o dever dela de redistribuir os discursos de acordo com o que cada escola necessita para que esteja feito um processo de aprendizagem e que se mantenha o custo de aula de qualidade. Pode passar para os próximos de escola. Ok. Antes de um cenário desigual e ainda expansão, desvela uma urgência de discussão sobre financiamento da educação a partir das necessidades reais das escolas e de custos respectivos sobre o risco de comprometer não apenas o princípio constitucional e da qualidade, mas, sobretudo, o asseguramento do direito à educação em condições de produzir uma formação humana que, de fato, expanda a cidadania de todos e de cada um dos seus titulares. Ou seja, essa falta de distribuição de renda de forma não igual, mas equitativa, ela falta com o direito dos alunos de cada escola. É isso. Para a próxima. aqui são nossas referências e a referência do texto e do outro que também foi citado que foi feita intertextualidade. É isso. Eu agradeço a atenção de todos, dos colegas e doutores e da professora do nosso grupo aí. Boa noite, gente. isso aí. É legal. Para vocês entenderem que a educação no Brasil nunca foi de graça, né? É uma responsabilidade e um investimento enorme disso aí. Vamos para o próximo aí, gente? Quem está na vez aí? Eu vou iniciar a apresentação aqui, tá bom? Beleza, está com vocês. Boa noite aos colegas, Boa noite, Léo. O nosso trabalho, ele tem como título Custo Aluno Qualidade, Resenha de uma Trajetória. Também é um artigo, né? Escrito pela Nalu Farenzena, né? Um artigo de 2019. O grupo, ele é composto por mim, Ana Carolina, Yasmin, Patrícia e Vitória e nós estamos apresentando um trabalho, né? Na disciplina de política e organização da educação básica da professora Ivânia Kovey. Bom, este trabalho, né? Esse estudo da Nalu Farenzena, ele tem o objetivo de reconstruir, né? Traços da trajetória de concepção do parâmetro de custo aluno qualidade, o CAC, né? Entre os anos de 1980 e início de 2019, através, né? Principalmente, sobretudo, de documentos normativos, né? como análise de legislação, planos, normas, estudos técnicos e acadêmicos, né? Pode passar. Bom, no artigo, as meninas vão desenvolver, né? As temáticas, né? E ele está estruturado, assim, em três movimentos, né? Em três partes. Esses movimentos são explanados em três partes. a primeira parte compreende o processo, né? De construção da Constituição Federal, que vai de 87 a 88. A aprovação do Plano Nacional de Educação, que compreende o ano de 2001 e 2011. Nessa segunda parte, né? Desse movimento, ele compreende a formulação do Fundeb, a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014 e 2024. E, por último, a terceira parte, ele compreende os últimos cinco anos até a impuntação do CAC, que foi definido, né? Como uma política permanente agora, recentemente, até em 2020. Tá? Eu passo a palavra para os meninos. Interrompi aqui só para continuar a apresentação para ativar o microfone. Então, vamos lá, pessoal. O que seria o custo de alguma qualidade? Ele é caracterizado, né? Por um valor por aluno que se baseia em estimativas de receitas protegidas para a educação. Sendo assim, eles garantem, né? O custo mínimo do aluno. Ele foi criado pela Campanha Nacional do Direito à Educação com o objetivo de estabelecer um padrão mínimo de qualidade de educação, de educação de qualidade, né? Esses padrões mínimos de qualidade, eles devem estar relacionados a insumos indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem. O que seriam esses insumos? Eles são divididos em insumos materiais e insumos humanos, que seriam o tamanho da escola, jornada diária de trabalho, o número de educandos por turma, número de profissionais, salários dos profissionais em carros trabalhistas, jornadas de trabalho dos profissionais, instalações, equipamentos que vão desde livros didáticos, acervo literário para as bibliotecas, laboratório de ciências informáticas, e essa ideia, ela vem sendo difundida, né? E afirmada nos últimos anos, afirmada como um parâmetro para a política de financiamento da educação, que envolve a identificação de condições de qualidade de ensino e o dimensionamento, a adequação desses custos. É um marco inicial para o reconhecimento do CAC, que é o curso aluno-qualidade, e do CACI também, que, só para contextualizar, o CACI é o primeiro passo para se chegar no CACI, que ele corresponde a um investimento mínimo necessário para a oferta da educação, então ele se deu através da lei 3005, que aprovou o Plano Nacional de Educação, o PNE, que vai de 2014 a 2024. Pode seguir aí, por favor. Oi, gente, Luana. Eu vou falar um pouquinho sobre o período que vai do processo da Constituição de 1988 até a aprovação do Plano Nacional de Educação, mas que foram as metas estipuladas de 2001 a 2011, né? Claro, com relação ao valor destinado à educação. Então, na Constituição de 1988, ela foi formulada durante o período de 1927, 1928, a uma determinação que ela faz uma associação entre quadras mínimas de qualidade de ensino e custo, como base para o destino dos recursos financeiros e do poder público, que é essa associação à manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, na Constituição garante que quadras mínimas de qualidade de ensino vai garantir uma manutenção do desenvolvimento do ensino. infelizmente, essa determinação da Constituição, ela não se manteve, então ela ficou só inscrita no texto da Constituição original, que foi a garantia do padrão de qualidade como um dos princípios do ensino. Isso lá, em 1828, a gente tinha bem pouco acesso a recursos da educação, né? Logo após, logo após não, bem após, desculpa, houve o documento Educação para Todos. ele foi desenvolvido nos anos de 1993 a 1994 e ele ficou acordado, né? Nele ficou acordado ampliar o volume de recursos destinados à educação. Só que nesse documento, esse recurso tinha lá que tinha que ser uma busca de equidade nessa aplicação desses recursos, que não fosse feito de qualquer forma. Outra definição da educação para todos também foi a valorização do magistério. No documento, ele sugeria que a valorização do magistério iria resultar numa menor da qualidade da educação. Durante o governo de Fernando Henrique Candozo, parte dessas definições do documento de educação para todos foram ressignificadas, outras até desvirtuadas. Então, durante o governo, teve a proposta da emenda constitucional que foi relativa à criação do FUNDEP, entre os anos de 1915 e 1996. Nela, foi proposta que a distribuição dos recursos entre os níveis de governo fosse distribuída por planos educacionais que desenvolvessem o atingimento do custo-aluno e qualidade pelos estados e municípios. Sendo assim, eles teriam como resultado um fundo para a educação básica. Esse termo foi inscrito em proposta legislativa, porém, infelizmente, mais uma vez, não foi acolhido. Então, a gente chega na terceira fase desse período que o autor do artigo dividiu, que foi o Plano Nacional de Educação, o PME. O PME, só contextualizando, é um conjunto de métodos a ser cumpridos em determinado período de tempo. Esse foi do 2001 a 2011. no PME de 2001, teve uma das sessões que tratou financiamento e a gestão de educação. Foi uma das sessões que tratou financiamento e a gestão de educação. Mas, nos diretivos dessa sessão, é firmado o custo-aluno e qualidade como referência para a política de financiamento de educação. Então, é a primeira vez que o CAC é gravado em inglês. Eu vou passar a minha palavra para o próximo colégio. Boa noite. Como a colega falou, depois de muita discussão, o que ficou estabelecido? Foi aprovado no Plano Nacional de Educação, que foi até na lei 3005 de 2014, que o Plano Nacional da Educação teria como base regulamentar metas estratégias. E, no caso, essas metas estratégias, compreenderia no período de 2014 a 2024. Ou seja, a gente está dentro ainda desse prazo. no caso, essas metas para ser alcançada no prazo de 10 anos. E o principal objetivo, né, é alcançar um padrão de qualidade na educação. Só que, o que acontece, estabeleceram prazos mínimos, né, para algumas metas, e o que a gente pode ver que uma das propostas, né, que foi implementada nessa lei era implementar o CAC, né, que é o custo aluno em qualidade. Como eu já falei, o prazo ainda está vigente, em validade, né, mas já se percebe é muito descumprimento nas metas desse plano, né, como está aí, por exemplo, lá foi acordado na semana de ação mundial 2019, já tem um plano. O que que seria, né, no caso, essa semana? Como o nome já disse, né, uma semana de ação mundial que teria como objetivo informar, engajar a população em prol do direito à educação. Tipo que uma conscientização. E esse foi um dos projetos que não foi pra frente, né, e acaba que nessa perspectiva, né, gera que esses dados mostram o descumprimento do que foi planejado por lei. Inclusive, foi criado, né, no âmbito do Poder Executivo Federal, um grupo e um grupo de trabalho. O que que era o objetivo desse grupo? Elaborar estudos sobre o que que está sendo ou não aprovado, né, nessa lei no caso. e a gente vê como resultado que a respeito muitas metas, como já falei, não tem sido cumpridas, como por exemplo, também, a estimativa de custos e financiamento na educação. E vale lembrar, né, que a não continuidade dessa lei, no caso, a não cumprimento, ele gera a perda do avanço do prazo que está publicado no Plano Nacional da Educação. É, já que o CAC, ele tem como estratégia a garantia, né, das condições da qualidade na educação. É, como se fosse a referência, né, referenciar a qualidade do ensino nas dimensões dos seus custos. como não houve o avanço, né, nessa fase aí, acabou que teve recursos e omissões, como por exemplo, nos conflitos dos cenários políticos em 2006. Então, acaba que no início que se propôs ser um objetivo para a manutenção do ensino, acabou que virou apenas um princípio na lei, né. pode falar, Patrícia, agora. Na verdade, sou eu que vou fazer as conclusões, aí depois a Pati vai apresentar as reflexões. Então, gente, para concluir, que a Nalu, ela destaca, né, algumas questões, né, que são importantes, né, porque, assim, dado o recorte do trabalho, né, não foi possível contextualizar outros momentos da trajetória, né, dessa construção do curso Aluno Qualidade, né, e também, assim, não deu para identificar esses atores, né, que estão implicados, né, nesse, nessas propostas, né, porque são diferentes propostas, né, que estão em disputa. E aí a gente resgata a fala dos colegas aí, né, na fala do grupo anterior, a Paola destacou, né, governos e governos, né, são entidades, são organizações, são empresas, é o setor privado, há uma disputa muito grande, né, no Estado, né, no governo, pelo orçamento, né, há uma disputa pelo orçamento público, público, né, em diversos setores da sociedade, né, educação é um deles, né, e principalmente um deles, aí, como colocou Paola também, né, educação e saúde, né. Uma outra observação da autora também, dona Lu, é de que essa ideia de definição de padrões de qualidade, estimativa, para dar base, né, ao financiamento público da educação, ele não tem como origem lá, né, a Constituição de 88, 88, então é um processo que já vem acontecendo, né, mas foi uma escolha dela, né, dado o tamanho do artigo, né, a intenção e as possibilidades, né, que tinham para poder colocar. Então, é, para a gente concluir, então, né, dessas prescrições do PNE 2001, 2011, sobressa a inscrição do termo custo aluno qualidade em lei, né, que, então ela destaca, né, algumas, algumas ações, né, que foram sendo realizadas, né, também aperfeiçoada na década de 2000, com maior detalhamento dos fundamentos, dimensões e componentes, e no momento mais atual, posições de direito conservadores têm ganhado hegemonia na sociedade, né, reformas e novas propostas para a educação em descompasso com a agenda do PNE 2014-2024. É, eu gostaria também de destacar que, em 2020, né, tava, já tava rolando, né, essa, essa campanha, né, essa discussão aí sobre o CAC, aprovação do CAC, e tinha um pessoal muito interessado em aprovar, né, o CAC como uma política de Estado, uma política permanente, uma política institucionalizada, né, então houve bastante debate, eu participei, inclusive, tava na Prefeitura da Serra em 2019, um debate entre os professores da Rede Municipal da Serra com aquele deputado Felipe Rigoni, né, e aí eles apresentaram uma proposta, né, o Felipe Rigoni apresentou uma proposta em que os professores da Serra não ficaram satisfeitos, não, e o rapaz saiu, o rapaz lá que era representante lá do deputado, saiu bravo demais, ficou vermelho, suado e desesperado que os professores bateram na proposta, não queremos, que era tipo assim, ao invés do governo federal complementar, né, essas verbas, né, esse dinheiro, seria mais ou menos assim a proposta dele a grosso modo, ah, vamos colocar, Aracruz tem uma renda maior e Ibirassu tem uma renda menor, então Aracruz vai complementar a renda de Ibirassu, Aracruz tem uma qualidade de ensino fantástica, Aracruz tem um nível de ensino muito bom, etc e tal, e Ibirassu tá precisando de ajuda, então a gente vai tirar dinheiro de Aracruz pra dar pra Ibirassu, então assim, os professores não concordaram com essa proposta, creio que tiveram outras propostas, né, de outros políticos e tal, mas a que eu tive contato e eu vi, assim, realmente sendo discutida foi essa, né, então, em 2020 foi uma vitória da educação nacional, né, porque então, pela primeira vez, né, na história do país, é que um dispositivo, né, uma lei criada pela organização da sociedade civil é constitucionalizada, então isso mostra a força que tem a organização, né, civil em torno da educação, então os trabalhadores, né, os interessados na educação, eles têm muita força e essas organizações e quando o povo luta mesmo a gente consegue, então a partir de agora, então, o novo Fundeb, né, então o CAC ali, ele vai, vai se tornar, então, uma política de Estado, institucionalizada, né, e aí eu encerro a minha fala. Bom, gente, boa noite, eu vou trazer aqui para a gente a seguinte reflexão, os insumos são considerados fundamentais para que os processos educacionais se desenvolvam a fim de que a educação básica, ela seja de qualidade, o cálculo do custo aluno-qualidade busca atender também os processos de gestão democrática, bem como visa propiciar condições igualitárias para o acesso e permanência aos estudos por meio dos recursos materiais que os discentes necessitam para manter-se na escola e a valorização dos profissionais da educação. portanto, em conjunto com outras políticas educacionais, contribui para que os indivíduos brasileiros consigam finalizar seus estudos. E esse olhar em prol de uma sociedade mais igualitária e justa é imprescindível para garantir a formação dos indivíduos, tendo em vista que a gama de desigualdades sociais existentes em nosso país que impactam de modo direto a capacidade das famílias em manter seus entes na escola, bem como os investimentos educacionais. E aqui a gente encerra. Obrigada. Muito bom. Isso aí. Obrigada. Vamos lá. Quem vai agora? Eu acho que tem mais ninguém aqui não. Ah, não. Tem alguém que me mandou aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar do... Deixa eu tirar do tudo. Aí. Alguém me mandou no WhatsApp aqui a apresentação. Mais alguém vai apresentar aqui, gente? Deixa eu ver o que ele enviou. Esmeralda, é você que vai apresentar? Não. Na verdade, o seu era... Não. Cadê o... É. Deixa eu mandar mensagem pra ela aqui. Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui, gente, pra eu poder baixar o arquivo. Esmeralda, quando você quiser eu posso projetar o seu, tá? Já baixei o arquivo. Tá? Depois você abre o seu áudio e o seu áudio está fechado. Tá? Eu vou pegar o seu áudio. Tá? 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 Oi, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Agora estou te ouvindo. Agora sim, eu tive um problema técnico, porque eu trouxe outro computador, que eu estava acostumada. Então, pessoal, boa noite. Eu vou projetar aqui, tá, Esmeralda? Tá bom, beleza. Aí você pode começar. Eu vou fechar só meu áudio. Eu vou falar sobre o artigo que os colegas falaram anteriormente, sobre as políticas de financiamento e avaliação em larga escala. Esse artigo é da Nalu Farenzena, né, muito importante a gente entender, ele é o primeiro texto aí, dentro dos outros grupos, porque, para a gente entender as políticas públicas, né, de insumos dentro da educação, a gente precisa primeiro entender o custo aluno-qualidade, que está bem explicado nesse artigo da Nalu. Então, o objetivo central aí do artigo é reconstruir os traços da trajetória, da concepção de como foi conduzido, né, como se chegou ao que é hoje, ao valor do custo aluno-qualidade, CAC. E ele foi traçado, né, esses dados de valor, custo mínimo, a partir do período dos anos 80 até a atualidade, que foi já discutido os percalços até chegar no que é hoje. Então, os custos, eu vou só, gente, só parafraseando, só lendo mesmo o que já está, né, porque senão vai ficar muito extenso, porque eu acho que os colegas, claro, explicar tão bem, vai ficar cansativo eu sozinha falar muita coisa. Os custos educacionais, que é uma das questões centrais da política do financiamento público da educação brasileira na atualidade, foi o objetivo central desse texto, né, e tem sido objeto de normas, estudos e propostas, né, desde o período da promulgação da Constituinte da República de 88. Então, para a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi a valorização também do magistério através do FUNDEF, entre 1995 e 1996, houve algumas concepções, né, discussões sobre esse custo da educação. E daí em diante, o governo federal iniciou, em 1995, esses pontos centrais da deliberação e encaminhamentos que propôs e apoiou o FUNDEF, né, o qual se foi determinado um valor mínimo. Isso aí foi lançado dentro do programa Educação para Todos. Pode passar. Então, em 2006, foi inscrita na Constituição, a partir daí, né, o custo aluno-qualidade, que é a resenha de uma trajetória, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e a valorização dos profissionais de educação do FUNDEF, que foi pautado nesse valor mínimo por aluno. Essas estimativas aí, de receita e redistribuição, tanto do FUNDEB quanto do FUNDEF, elas são baseadas nos recursos vinculados à educação, das receitas dos impostos dos estados e municípios, acrescido da complementação da União, que assim garante, por assim dizer, né, o valor mínimo por aluno, em cada rede estadual ou municipal de ensino. Aí, foi criada uma lei que foi muito importante, né, no reconhecimento do CAC, em 2014, e aí foi aprovado, né, no Plano Nacional PNE, 2014-2024, que foi o reconhecimento do custo aluno-qualidade inicial. Daí em diante, né, o texto aqui, na realidade, ela vai falar, ela vai dar umas três, uma sequência em três partes, né, que é a primeira parte aí do texto, ele vai falar sobre esse processo constituinte, né, da aprovação do Plano Nacional, que é de 1987 a 1988, o Plano Nacional da Educação, e em seguida vai falar do intervalo que vai dar a formulação do FUNDEB até a aprovação de 2014. No último bloco, o terceiro, vai ser o foco do texto, vai recair sobre os últimos cinco anos e as ações para dar consequência e definição e implantação do que foi o CAC. A lei de mil, a lei número 9.424,96, que regulamentou o FUNDEB, ele previu que esse ajuste deveria levar em conta alguns critérios, né, como a fixação da composição da jornada de trabalho docente, o limite de alunos em sala de aula, carteiras, né, e tudo mais, a consideração também da complexidade do funcionamento e da localização das escolas. Essa proposta de emenda constitucional, relativa à criação do FUNDEB, em 1995 e 1996, ela propunha que a distribuição dos recursos entre os níveis de governo fosse balizada por planos educacionais, que viabilizasse o atingimento do custo aluno-qualidade pelos estados e municípios. A lei número 9.394,96, das diretrizes e bases da educação, ela teve oito anos, né, foi um período, assim, bem extenso, necessário, talvez não tão necessário, né, mas foi esses oito anos que geraram uma tramitação do Congresso, discussões acerca dessas diretrizes da LDB. A garantia aí de insumos adequados é condição necessária para a qualidade de ensino, né, a gente às vezes vê no jornal, né, aquelas escolas do interior, né, às vezes até no Nordeste mesmo, você fica se perguntando, gente, e os insumos, né, necessários, e por que que em alguns municípios, alguns estados, os repasses funcionam tão bem, digamos assim, né, que no nosso estado, governo do estado, pelo menos aqui no, é a realidade da, de Vila Velha, né, as escolas, eu mesmo trabalho na escola que os insumos por aluno consegue chegar, então, depois, no final, vou ver se eu consigo mostrar para vocês um vídeo, né, de como, quando isso acontece, qual é o resultado da escola, em termos de oferecer a qualidade de ensino, tanto para os alunos, quanto para a comunidade em geral. Continuando aí, no artigo 60, né, que trata da emenda constitucional, que foi criado o Fundeb, para vigorar de 2007 a 2020, as esferas do governo deveriam assegurar, ou seja, dar base, para que esse financiamento da educação básica, tivesse uma melhoria na qualidade do ensino, e a forma de garantir o padrão mínimo que foi definido, né. Em 2002, foi construído, finalmente, o custo aluno-qualidade, que foi colocado como meta, né, desde 2002, e realizou-se, a partir daí, campanhas, né, de divulgação, teve vários trabalhos também publicados. Então, os padrões de qualidade e os decorrentes valores do CAC, que foram calculados a partir desses insumos, né, eles seguiram, eles seguiram alguns critérios, né, os principais insumos eram o tamanho da escola, né, a quantidade de alunos, por exemplo, jornada escolar diária, número de educandos por turma, número de profissionais, o salário dos professores, os encargos trabalhistas, jornada de trabalho dos profissionais, as instalações, equipamento, material permanente, materiais de consumo e custos de serviço e pagamento de taxas, água, luz, telefone, custos na administração, os centrais apropriados para a escola. Então, esses critérios foram balizadores para que os valores calculados partissem dessas premissas básicas necessárias, né, para uma boa infraestrutura física e organizacional da escola. Na metade do período de vigência do PNE 2014-2024, uma série de estudos comprovam no atingimento da grande maioria das metas, né, dentre os quais o autor destaca o segundo relatório do monitoramento do INEP. Aí, também, ela vai falar que em 2015, um grupo de trabalho, houve um grupo de trabalho para elaborar os estudos sobre a implementação do custo aluno-qualidade como parâmetro para o financiamento da educação básica. Pode passar. Depois, eu troquei o slide aí, pode passar o próximo aí, o finalzinho, o 11, invertir na realidade. Concluindo aí, das prescrições do PNE 2001-2011, se sobressai a inscrição do termo custo aluno-qualidade, como lei, né, e como também a conexão mais explícita entre esses elementos, que é a assistência financeira da União, aos entes subnacionais, o fundo redistributivo e os custos por alunos relativo à garantia do padrão de qualidade do ensino. Aí, a década de 2000, a proposição do custo aluno-qualidade foi sendo aperfeiçoada, no sentido de maior detalhamento dos seus fundamentos, dimensões e componentes. E após a edição da lei número 13.005, 2014, que aprova o PNE, foram descritos movimentos no executivo e no legislativo federais, ambos com sinalizações para a formulação dos padrões de qualidade e as estimativas do seu financiamento no âmbito do FUNEB. Ou seja, quando há um perfeito equilíbrio, né, entre o Estado, falo Estado, né, o Estado do Espírito Santo, né, o Estado, o governo, de uma forma geral, né, o país, né, quando há um perfeito equilíbrio entre o governo, as políticas governamentais voltadas para a educação, e os insumos conseguem chegar, né, muitas vezes em escolas que a taxa, assim, de alunos não frequentadores é muito alta, baixa assiduidade dos alunos é alta, quando esses insumos conseguem chegar de forma eficaz, há, assim, uma melhora, né, muitas vezes são crianças que passam o dia inteiro em casa, famílias carentes que não têm o que se alimentar, e quando a escola recebe todos esses insumos, toda a qualidade necessária para o desenvolvimento dela, certamente que a qualidade do estudo vai ser bem, bem melhor, é distribuída. Eu não sei se eu consigo apresentar o vídeo aqui, Leonardo, acho que você tem que fechar esse, não é? Leonardo? Isso, eu tenho, isso, agora você consegue projetar aí, você consegue compartilhar agora a sua tela, porque eu estava compartilhando aqui. Ah, eu acho que é aqui, apresentar agora, deixa eu ver qual é a tela. Isso, você compartilha, isso, é tela inteira, aí clica no meio e clica no azul que aparecer, aí você compartilha a tela inteira. Estão conseguindo visualizar, é a imagem aqui do WhatsApp. Não, está passando, não. É algum vídeo? Manda o link do vídeo. É vídeo. Manda o link do vídeo, você tem, é... É um vídeo ou o link dele no YouTube? Se for o link, coloca no chat lá que eu copio e projeto aqui. Não, não é link, não. Manda para mim no WhatsApp, então. Ah, eles chamam lá rapidinho, vão lá. Aí. Mandei aí para você, deixa eu... Calma aí que eu estou abrindo aqui. Gente, vou projetar, vamos ver se vai sair o áudio, tá? O áudio está saindo. O que você espera de uma escola? Localizada no bairro Aribiri, em Vila Velha, o Centro Estadual de Ensino Fundamental... O áudio está saindo, gente? Está não, está mudo. É, porque, às vezes, dependendo de como você compartilha a tela, ele... Deixa eu parar aqui. Ele acontece isso. Uma janela... Deixa eu pegar aqui... Não. É por isso que também o vídeo lá não apareceu, entendeu? Ah, tá. Quando tentaram compartilhar o vídeo. Deixa eu tentar dessa forma. E agora? O que você espera de uma escola? Agora sim. Localizada no bairro Aribiri, em Vila Velha, o Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio, em tempo integral, a Cisolina Cisandrade está à sua espera. Possuímos um amplo espaço de convivência para nossos alunos terem o melhor que a educação pública e estadual pode garantir. Quadras poliesportivas e todo o material necessário para a prática de esportes. Armários individuais para nossos alunos e salas de aula climatizadas. Contamos com auditórios, biblioteca, além da acessibilidade e cuidado para os alunos com necessidades especiais. Nosso laboratório de informática está equipado para garantir o desenvolvimento pedagógico dos alunos e também sua formação técnica profissional. E, claro, uma equipe de profissionais qualificados e dedicados a garantir a qualidade do ensino. Nossa estrutura inclui laboratórios especiais focados em aulas práticas, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Os momentos de lazer e descompressão não podem ficar de fora. E temos os materiais necessários para garantir inesquecíveis oportunidades de socialização. Nossas matrículas estão abertas para alunos do sexto ou nono ano e oferecemos o itinerário formativo para o novo ensino médio capixaba, com foco em energias renováveis e eficiência energética. Além da formação técnica e profissional em informática para a internet, tudo em tempo integral. A Cisolina Cisandrade, uma escola de verdade. Então, esse vídeo aí é um exemplo de escolas quando os repasses chegam e a gestão faz uma redistribuição. Obviamente, vocês sabem que esses computadores, esses laboratórios, toda essa infraestrutura é baseada no que nós acabamos de ver aqui nos seminários, estudar sobre o custo aluno, a qualidade de que esses benefícios, que esses insumos chegam até a escola, ao aluno. Esse valor é calculado por aluno, a quantidade de alunos em sala de aula e tudo que nós já falamos aqui. Esse é um bom exemplo. Eu acredito que esse é o padrão da maioria das escolas do estado. Não sei como está o interior, município de estante, mas esse é um dos que mais impressiona a comunidade, as pessoas que vêm na nossa escola. Olha assim, nossa, essa escola tem infraestrutura que nem escola particular tem. Então, a gente fica feliz de saber quando chegam esses insumos, ele é bem distribuído dentro da comunidade escolar. Era isso. Obrigada pela atenção de todos. Muito bom, Esmeralda, bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar na Carla, da escola? Só parabenizar os grupos, trabalhos muito bons e temáticas muito importantes mesmo. Foi uma matéria bastante interessante. Eu não tive na graduação de pedagogia, a gente não discutiu essa questão das políticas públicas e eu fiquei bastante animada, assim, com o curso quando eu vi a matéria. Então, muito bom. Acredito que, na verdade, todo profissional do magistério deveria passar pelas várias instâncias que acabam ocupando, tanto a questão pedagógica, a questão de regência de sala, a questão de direção, coordenação e também a questão das centrais, superintendência, secretaria de educação, para entender realmente toda essa estrutura montada para a educação, os fóruns, as discussões, fórum municipal, estadual, nacional. Então, são várias instâncias que, às vezes, o profissional da educação só enxerga, só visualiza ou vislumbra uma situação e tudo aquilo que acontece em todo o seu entorno. Lembrando que, assim, e aí quando você começa a realmente enxergar essa questão de custo e financiamento, por um lado é animador, por um lado é desanimador. Quando a Esmeralda colocou, né? Ah, porque aqui, claro, nem todos aqueles, principalmente o município, o município não consegue ter estrutura que o Estado tem. A começar pela quantidade de escolas. Aracruz, exemplo, você falou Aracruz, Aracruz tem 54 escolas municipais, o Estado tem 7 dentro de Aracruz. Então, claro que o Estado abarca todas as escolas estaduais, mas o ISS, INSS, os impostos vão para o Estado e o Estado repassa depois. Então, é uma fatia menor, assim como a União também. Mas, e claro que dentro das escolas estaduais, isso não é realidade de todas. Vou falar que dentro de Aracruz, uma escola talvez é um pouquinho bem parecida, mas não tem essa estrutura toda que foi colocada aí. E claro que o Estado do Espírito Santo tem as escolas, cada superintendência tem a escola que a gente chama Caminho da Noiva, né? O Caminho da Noiva é onde eu vou passar com aquelas pessoas e fazer propaganda. Igual você pega a superintendência de Linhares, você vai ter uma lá em Linhares. Mas, se eu pegasse 7 de Aracruz, eu teria que contar no dedo aqui para saber em qual a gente poderia entrar para mostrar aquele modelo, entende? Mas, e mesmo assim as escolas municipais ainda não tem a estrutura que a estadual tem. A estrutura que eu estou falando de computadores, de acesso à internet, sei lá. Mas, vamos indo que é bem, o Caminho é bem longo. E a gente está falando de Espírito Santo, nós estamos falando de Sudeste, tá? Espírito, a gente está, você falou Vila Velha, Vila Velha dentro do Espírito Santo, Espírito Santo dentro do Sudeste, que é o rico do Brasil. A nível de Brasil é muito pior ainda. É muito pior, pior assim, né? De recursos. E aí você está falando sobre incentivos, sobre a questão de capitalizar também, alguns que colocaram. Tem municípios, tem estados, né? Por exemplo, o estado do Ceará, ele... Dependendo de como é a nota do IDEB, do índice, né? Existe, você aumenta ou reduz o repasse de excesso para os municípios. Então, por exemplo, igual o Sobral, que é um município que consegue ter grande desempenho no IDEB, o repasse, o Ceará é uma forma de incentivar e ter boas notas nos exames externos, né? Nas avaliações externas. Mas é bem complexo. Como eu disse, eu acho que todo profissional, acredito, né? Eu acho, eu acredito que todo profissional do magistério deveria passar ou conhecer. Igual a Ana Carla colocou esse ponto dela aqui, que no magistério não foi... Não, não, no pedagogia não foi abordado, né? Essa questão de custo. Mas deveria, todo profissional do magistério, deveria passar pelas diversas instâncias que comportam, que constroem esse sistema educacional. Eu não estou falando do sistema educacional que a gente conhece, porque existem outras ainda. Se a gente for falar de quilombola, eu falar de indígena, de profissional, é mais complexo ainda. E a educação especial, então, que falou, no vídeo fala, crianças com educação especial. Na verdade, são os PCDs, né? Pessoa com deficiência é muito mais complexo ainda. A educação do campo, a educação rural, eu mostro, gente. Então, o universo educacional no Brasil, né? Vou falar Brasil, né? Vou falar muito mais amplo, não. É muito complexo. Muito, muito mesmo. E para conseguir passar isso para todos, é muito difícil, gente. E aí, quem está na ponta lá, dentro da sala de aula, o professor. E, às vezes, o professor não conhece todo esse seu direito, toda essa sua importância, essa autonomia que o professor tem. Então, isso tem que ser debatido mesmo, né? Quando a gente fala de avaliação, a avaliação é instrumento do professor, tá? A avaliação é para o professor, não é para o aluno. É o trabalho dele, da professora. É o trabalho dela, dele. E ela pode ser de diversas formas. Agora, um exame, igual foi colocado ali, comparando a avaliação com o exame, o Enem, para mim, ele não avalia o seu trabalho de professor. O exame, ele seleciona. O Enem, ele seleciona aquele. Porque depois do Enem, qual o retorno que o aluno vai? Nenhum. Agora, avaliação, não. A avaliação se aplica. Você viu o que o aluno compreendeu, o que assimilou, o que está consolidado e o que não. E aí, você repensa o seu trabalho como professor e como professora. Agora, o exame, não. O exame seleciona. A prova para entrar no IFES é para selecionar. A prova, isso é seleção. Exame é seleção. A avaliação, você avalia o seu trabalho, né? E você faz, pode ser uma avaliação oral, pode ser lá, né? Na educação infantil, então, pô, a avaliação na educação infantil nos anos iniciais é muito complexa. Então, a educação é muito complexa, gente. Agora, quando se fala em dinheiro, por isso a questão de você estar nas centrais, educação e saúde são as duas áreas mais vislumbradas por todas as pessoas que pensam em questão financeira. Empresa, a capital, por quê? São as duas únicas áreas que têm verba carimbada. Educação, no mínimo, 25% e saúde, eu acho que no mínimo 18% ou 19%, entendeu? Então, 25% da reca... Cara, é muita coisa. Então, é muito dinheiro e todo mundo quer esse dinheiro, entendeu? E a pessoa que menos fica com ela é o professor e o aluno. Isso eu falo, tá? É isso aí, já vou desabafar, conversar, explicar um pouquinho. Tá falando aí, deixa eu falar sozinho, não. Muito bom, Léo. Então, é isso. Mas, bem legal. É bom ter essas escolas mesmo, né? Que a gente tem aí de modelo aí, de... Mas que não é pra todo mundo ainda. Falta chegar pra muita gente. Nossa, falta chegar pra muita gente. E ainda tem, assim, uma questão que dentro de Aracruz eu vejo que é um gargalo enorme. Tá? Enorme. É o transporte escolar. Pô, quem mora em Guaraná, quem mora em Santa Rosa, quem mora em Jacupemba... Não é quem mora em Jacupemba, é quem vem do interior de Jacupemba, cara. Quem vem do interior de Guaraná, quem mora em Vila do Riacho, quem vem do interior de Vila do Riacho pra fazer com que a criança, o aluno chegue lá. Ainda mais nessa época de chuva. Ué, tem alunos na Vila do Riacho que já estão há 15 dias sem chegar na escola. Né? E aí? Não tá sendo garantido o direito. Aí a gente inventa o APNP. A gente não tô falando que a APNP não... Mas o aluno da APNP, o aluno lá, gente, tá ilhado. E não tem internet. Então, como que chega a educação nele? E o valor dele veio, tá sendo cobrado o valor dele, tá sendo repassado. E aí? Né? Então, ainda toda essa infraestrutura ainda pra que ele chegue na escola não é garantida. Eu tenho alunos em Vila do Riacho que já estão ilhados há 20 dias. Né? Alunos de Santa Rosa que vão sair chegando na escola porque é barro. Alunos de Vila do Riacho, lá de Cachoeirinha, de Brejo Grande, estão ilhados ainda. Mas a escola tá lá, sem o aluno. E a escola é pra ele também, né? Então é muito complexo. É muito complexo. Nossa, não fala não. Isso aí. Parabéns, galera, por isso aí. E vamos que vamos, né? Somos nós mesmos. Tem como fugir disso, não. Se ninguém quer falar mais nada, tchau pra vocês. Sábado à noite. Tomar uma cerveja agora. Ah, é, Patrícia. Tá, gente. Valeu, boa noite. Até mais, valeu. Boa noite, Léo. Obrigada, viu? Até mais. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Obrigado.